Não Consigo Esquecer Porque Você Foi Embora Não Sei Mais O Que Fazer Meu Coração Ainda Chora E Agora? E Agora? O Que Faço De Mim? Estou Sozinho Sem Ninguém Minhas Noites São Tão Frias Que Um Novo Amor Você Já Tem E Agora? O Que Faço De Mim? Estou Sozinho Sem Ninguém Minhas Noites São Tão Frias Que Um Novo Amor Você Já Tem Em Meu Peito A Esperança Mantenha Acesa A Velha Chama Que Ainda Queima Sem Cessar Na Ilusão De Que Um Dia Para Mim Você Possa Voltar E Agora? E Agora? O Que Faço De Mim? Estou Sozinho Sem Ninguém E Agora? E Agora? O Que Faço De Mim? O Que Faço De Mim? Estou Sozinho 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 Sem Ninguém Estou Sozinho Estou Sozinho Estou Sozinho Estou Sozinho E As Noites São tão frias No amor Você já tem E agora O que faço de mim Estou a dormir